E agora eu vou fazer a música Tirou minha calcinha e me deu o pau gelado Do ar condicionado, do ar condicionado Tirou minha calcinha e me deu o pau gelado Do ar condicionado, do ar condicionado Não quero ventilador, tá calor pra caralho Quero ar condicionado, quero ar condicionado Se o up vai, eu vou trocar de namorado Quero ar condicionado, quero ar condicionado Não quero ventilador, tá calor pra caralho Quero ar condicionado, quero ar condicionado Se o up vai, eu vou trocar de namorado Quero ar condicionado, quero ar condicionado Diego daqui da grota, tô dormindo no seu quarto No ar condicionado, no ar condicionado Diego daqui da grota, tô dormindo no seu quarto No ar condicionado, no ar condicionado